A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 4 a 15 Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola O semeador saiu para semear a sua semente Enquanto semeava uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada e os pássaros do céu a comeram Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos cem por um Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir ouça? Os discípulos perguntaram o significado dessa parábola Jesus respondeu A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros só por meio de parábolas para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam A parábola quer dizer o seguinte A semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles Para que não acreditem e não se salvem Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria Mas eles não tem raiz Por um momento acreditam Mas na hora da tentação voltam atrás Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem Mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações Pela riqueza e pelos prazeres da vida E não chegam a amadurecer E o que caiu em terra boa São aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso Conservam a palavra E dão fruto Na perseverança Caríssimo irmão, caríssima irmã É impressionante a generosidade de Deus Porque afinal de contas a palavra É que esta boa semente E ele solta esta palavra por todo lado Joga semente independente do terreno que possa ser encontrado Deus é generoso Deus quer que a força da sua palavra chegue a todos Da parte dele não faz economia Ele lança esta palavra a todas as pessoas Para que todos aproveitem o dom que vem da generosidade Eterna e infinita do seu coração E a contrapartida A acolhida da boa semente Aqui está a nossa responsabilidade Cada um de nós pode ser Beira de estrada Pedra Espinho Não sei Quantas vezes na minha vida Certamente eu fui parecido com estes terrenos Não adequados ou preparados para acolher Mas eu quero dizer que você e eu muitas vezes Fomos sim Esta terra boa que Acorde com um coração bom e generoso Conservando a palavra E demos fruto na perseverança Louvemos ao Senhor no final desta semana Pelas vezes e tenho a certeza Não foram poucas Em que a palavra de Deus Suscitou frutos em nossa vida E através de nós Em nosso mundo É palavra de vida eterna Amém 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 Amém